Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu vim trazer a segunda parte da campanha pra vocês de Battlefield 1. Vamos começar aí nos amigos, nos lugares certos que é a campanha aérea. Bora começar. Tchau, tchau. 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 As armas estão travadas caso você tenha alguma ideia brilhante. Você estão conseguindo me distraindo. O Bristol funciona como os outros aviões, e velocidade reduzida significa manobras mais fechadas. O Bristol funciona como os outros aviões, e velocidade reduzida significa manobras mais fechadas. Estou meio chateado com isso. Chegou, 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 chegou. Pegou. Sim, aqui tu breca e taca assim. Deixa comigo! É, este é um avião entrando. Ainda tem balões. Aproxime-se e atire. Entendido! Está vendo os alvos no chão? Sim, estou vendo! Tente usar os foguetes neles. Você precisa sentir como é atingir alvos terrestres. Eita, errei tudo. Não, não, acertei. Ok, é o último. No mouse, para atirar, é sem dúvida melhor. Claro! Você é um homem muito desconfiado, Wilson. Alguém já te disse isso? Meu filho! Seus animais, o que faremos? O que acha? A gente derruba eles? Certo, agora... Agora é só estuprar esses filha da puta aqui, ó. Já pega um aqui de cara, assim, ó. Vai morrer já, ó, corno. Isso é muito perigoso. Ai, caralho, não subiu tanto. Nossa senhora! É muito louco fazer isso. Porque tu não explode quando os aviões batem em você. Peraí, só falta um, né? Nossa, não pegou ainda. Como assim? Pronto, agora foi. Pronto, já reparei onde que tá os carinha? Peraí, eu não tô vendo não, velho. Cadê? Aqui. Eita. Volta aqui, parça. Você vai fugir assim, não. Eu falei, depois de um pouco, eu... Depois que eu joguei essa campanha aqui, velho, fiquei perito em jogar com... É muito louco você atirando e o avião perdendo as partes, velho. É muito foda. Morreu? Morreu. O que você acha que ele vai? Ah, tem mais um. Vá lá! E nós vamos atrás. Acho que aquele aí tá fugindo mesmo. É, ele tava fugindo mesmo. O que tá fazendo? Temos que voltar! Ah, pro inferno, a base. Pra cima! Pra cima! Proteja-se! Uou, olha isso! Você tá bem? Sim, eu tô bem. Vamos levar essas fotos pra base imediatamente. Certo? Foi assim que descobrimos, por acaso, onde os alemães estavam guardando as munições para a metade da frente ocidental. E as fotos do Wilson iam ajudar o QG a lançar um ataque em grande escala. Só havia um problema. Não tenho certeza. Ah, vamos. A gente fez algo bom. Vamos ganhar medalhas por isso. Não deveríamos ter ido até lá. Quando o comandante vir as fotos, ele não vai se importar. Fizemos algo bom. Podemos fazer de novo. Façamos um acordo. Se concordarmos nisso, você precisa me prometer. Me levar de volta vivo pra base. Pode deixar. Prometa. Preciso que diga. Certo, eu prometo. Fique aqui. E não cause problemas. Pode entrar. Sabe, eu até gostei do cara. Mas ele era meio ingênuo. Senhor, acho que vai querer ver isso aqui. Meu Deus, o seu parceiro deve ser um... Um ótimo piloto. Antes de percebermos, estávamos no ar de novo. Nossa missão? Abrir caminho para os bombardeiros, para eles mandarem a fortaleza para o inferno. Primeiro, teríamos que destruir os balões. Meu Deus. Imagina estar vigiando em um balão. Que azar, alemão. Depois, teríamos que lidar com os caminhões antiaéreos. O ataque já estava a todo vapor quando chegamos. Tínhamos que lidar com todas aquelas defesas e depois escoltar nossos bombardeiros até o UAU, quando chegassem. Uma ordem difícil, mas eles disseram que uma vitória aqui poderia mudar o rumo de toda a maldita guerra. É seguro dizer que o Wilson não estava animado. Já foi os balões. Libere o caminho para os nossos bombardeiros. Será fácil. Fude da retaguarda. Já foi os balões. Agora tem que quebrar as antiaéreas aqui embaixo. Só que é bem tranquilo isso aqui. Trouxa. Remete. Repara. Não tem muito o que eu falar nesses momentos aqui porque é meio que fácil de entender o que está acontecendo aqui. E é bem tranquilo porque esses aviões que ficam atrás de você tu só pega e desvia. Você nem perde tempo no começo destruindo eles. Porque tu pode ficar se curando. Então é muito tranquilo. Usar veículos nesse jogo é muito suave. Pera aí que eu não posso errar aqui não. Acho que agora foi. Beleza. Então. É muito fácil. Tu fica só se curando enquanto toma dano. Agora tem que proteger os bombardeiros. Cadê? Ó os bombardeiros aqui, ó. Eu vou ficar mais pra trás. Porque os caras nem vão focar em mim. Vão focar só nos bombardeiros. Aqui, ó. Aquele ali é padrão, tá? Não é culpa minha não. Ele ia perder de qualquer jeito, aquele ali. Ó, eu tomando dano atrás. É só ficar curando. Cura um. Destrói um. Um dos aviões. Cura de novo. Caralho, véi. Quem que tá destruindo? Ah, tá. É o do chão, né, véi. Não posso fazer muita coisa, não. Tem um filho da puta atrás de mim aqui. Ele se matou sozinho. Ele bateu não sei aonde, mas... Tudo bem. Tá, já foi três bombardeiras de volta. Eu só fico aqui acompanhando, esperando ele chegarem ali. Certo, agora eu tenho que... Tem que destruir uns aviãozinhos muito loucos aqui. Ah, tá. Tem que destruir de novo aqui. Deixa eu segurar um pouco. Tem mais caminhão pra cá, né? Deixa eu pegar uma distância pra poder virar. Aí, agora eu jogo. Pra cá. Eita. Eita, cara. É tão muito em cima. Tô muito em cima. Eu não vi. Achei que eu tava puta longe já. Às vezes acontece isso. Sei lá, a minha noção de distância às vezes buga nesse jogo. Acho que agora tá bom. Nossa senhora. Aí foi. Cadê? Ah, filha da puta. Você vai tomar uma pancada aqui minha. Caralho, velho. Tô muito rápido. Corno. Deixa eu reparar que daqui a pouco eu tomo na bunda aqui. Ó, e tipo, você pode reparar enquanto eu tô tomando tiro, velho. Então eu só fico só reparando. Você nunca morre se você ficar só reparando. Você só perde por causa dos objetivos mesmo. Enquanto eu tô ficando mandando, tu fica distraindo ainda. Não, nossa. Eu ia morrer agora porque travou o bagulho. Que foda, velho. E vamos para a terceira parte da campanha. Bom pessoal, o vídeo já tá com 20 minutos. Eu vou deixando a terceira parte da campanha pro próximo vídeo. Espero que a gente tenha gostado. Se não está aqui no canal, se inscrevam. Deixem seu like e seu comentário. É isso aí. Valeu, falou e fui. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.